O Papa Francisco pediu neste domingo aos católicos chineses que sejam bons cidadãos ao final de uma missa durante a visita à Mongólia, uma viagem que ele aproveitou para tentar melhorar os vínculos entre Vaticano e China. Ao lado do bispo e do arcebispo emérito de Hong Kong, o pontífice argentino enviou uma saudação calorosa ao nobre povo chinês. A missa foi realizada em um ginásio de rock no gelo na capital, o Lambator. O Papa expressou apoio à pequena comunidade de 1.400 católicos da Mongólia, país de maioria budista e com 3 milhões de habitantes. Na manhã deste domingo, Francisco se reuniu com representantes de outras religiões da Mongólia no Teatro 1. O evento teve a presença de líderes cristãos, além de representantes do budismo, xamanismo, islamismo, judaísmo, hinduísmo, mórmons e bahá, além de membros da Igreja Ortodoxa Russa. A Santa Sé renovou no ano passado um acordo com Pequim que permite às duas partes ter uma voz na nomeação dos bispos na China. Alguns críticos afirmam que esta foi uma concessão perigosa do Vaticano em troca da manutenção da presença no país.